Boa noite, senhores. Iniciando aqui a transmissão do nosso Hangout. Vamos falar hoje sobre o perfil do DBA. Para isso, eu convidei três pessoas aqui com perfis diferentes. Então, temos aqui, vou começar por ordem alfabética. O Cristiano Anderson, que é sócio da Propos Data Science, empresa especializada em NoSQL e Big Data, contribui para projetos como MongoDB, ArangoDB, e realizou diversas implementações de NoSQL em projetos chamados de persistência poligota. Tirando o melhor de cada modelagem, seja relacional, seja não relacional. Atua no lado da arquitetura e também no desenvolvimento. No Twitter é conhecido como arroba dump. Então, o Cristiano Anderson vai fazer o nosso lado aqui do NoSQL, que vai dar uma balanceada. Tenho aqui também o Fábio Cotrim, que é DBA SQL Server, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Profissional certificado, possui mais de 25 anos de experiência em tecnologia de informação, sendo mais de 17 em banco de dados. Já trabalhou em empresas de diversos ramos de mercado, farmacêutico, editorial, financeiro, e-commerce, indústria automotiva, etc. De todos os portes. Sempre disposto a disseminar conhecimento, já formou alguns profissionais na área de banco de dados. Atualmente, trabalha na Tata Consultancy Services. É assim que pronuncia? É Tata Consultancy Services, porque é indiano. É, inglês indiano é de... O meu já é ruim, de indiano é pior ainda. É indiano. Certo. E um projeto global de migração. E temos aqui também o José Lourinho Quiapa, que é especialista em TI, com 27 anos de experiência em tecnologia de informação, sendo 21, dedicado à tecnologia Oracle desde 1932. Atua como administrador, implementador, especialista em database e Oracle desde 2000. Tendo sido programador, analista PLSQL, Oracle Forms, Oracle Records anteriormente. Qualificações de analista sênior, DBA, obtidas atuando em empresas diversas, na área de finanças, produção industrial, comércio e outras. Então, temos aqui três férias e tem eu também, que sou DBA Polskos, aí há uns 15 anos. Trabalho um pouco com Oracle também, mas minha especialidade é principalmente Polskos. Atuando bastante na comunidade. Participando de diversos eventos e quem me encontrar por aí e quiser tomar uma cerveja, aceito sempre o convite. Aliás, temos um evento, inclusive, semana que vem de Polskos aí em Porto Alegre. Peraí perto de você, Cristiano Anderson. Então, eu estou em São Paulo, Cotrins, você está em São Paulo também? Estou, estou em São Paulo também. Eu também. Eu também. São Paulo também. E o Cristiano Anderson, que era de São Paulo e agora está em Porto Alegre, é isso? Pois é, sou eu de fora, né? Está a ser a barbaridade, galera. Para quem está acompanhando a gente aqui online, não sei se tem alguém aqui online agora, mas... De qualquer forma, eu botei no link aqui, com a planilha dos resultados da pesquisa, que foi feita em agosto. Tivemos aí, mais ou menos, quantas respostas aqui, mais ou menos? 171, né? 171 respostas. Teve alguns que fizeram para não publicar os resultados, então eu filtrei aqui. Mas foram 171 respostas. Não é uma amostra significativa, não representa o Brasil, a ideia não é que a gente tenha uma análise estatística, é só uma provocação para a gente ter informações para poder começar a discutir. A ideia da pesquisa não é uma verdade científica, não é uma proposição válida, não tem um valor estatístico que possa extrapolar isso para o universo do Brasil. Mas dá para a gente começar a conversar. Então, começando a olhar os dados aqui, a gente vai ver que, assim, a gente divulguei em alguns lugares e, obviamente, isso tem consequências para o bem e para o mal. O fato é que a maioria das pessoas aqui são de São Paulo, tem bastante gente também do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas 40% aqui é de São Paulo. Reflete um pouco também aqui a nossa composição da mesa aqui, né? Alguém quer comentar sobre isso? Na verdade, bem ou mal, São Paulo ainda concentra uma boa parte das empresas. A gente sabe que no Brasil o mercado ainda não está bem dividido qualitariamente entre as diversas regiões. Então, acho que isso é demonstrado, como se falou, pela mesa mesmo, né? Qual parte dos profissionais vem de lá e a pesquisa também aponta isso, né? O mercado que vem crescendo muito é o mercado de Brasília, né? Acredito que o pessoal tem acompanhado aí bastante, tem bastante proposta de emprego para Brasília. Algumas empresas estão passando para lá, porque parece que existe uma ajuda financeira, uma ajuda fiscal para as empresas, empresadores de serviço lá. Que foi uma coisa que aconteceu até aqui. São Paulo praticamente não tem as empresas. As empresas foram para Alphaville, foram para outras... Poucas ficaram na cidade de São Paulo mesmo, embora prestem serviço aqui dentro. Uma que fez um movimento nesse último mês, agora em outubro, foi a Tivit, que praticamente mudou uma grande parte da operação para Alphaville. Questão fiscal. Entendi. É interessante notar aqui nos dados que a gente tem duas perguntas, né? de origem e destino aqui, ó. Então, se por um lado 6% nasceram em Brasília, a gente tem 16% morando atualmente. 13, quanto? 7,5% morando em Brasília. Então, realmente tem um grupo de pessoas que se mudaram para Brasília aqui. Estou perguntando aqui, ou Cláudio Ferreira aqui, peraí. Onde estão os dados? Onde estão os dados? Perguntas respondidas. Deixa eu ver aqui. Como que eu respondo isso aqui, gente? Eu não sei. Não pergunta. Estava tentando descobrir isso. No site lá não está com link para os dados? No Google Plus está. Deixa eu ver se aqui... Se no canal do YouTube... Não dá para poder contener não. Deixa eu ver aqui... É verdade, aqui, ó. O Cláudio... Está aqui no Google Plus, aqui, ó, o Cláudio. Vê se você consegue achar lá. Mas depois, qualquer coisa, eu vou publicar. Ok? Se eu não achar depois no YouTube, eu deixo lá, não. Não estou conseguindo abrir o YouTube aqui. Na verdade. Deixa eu ver aqui. Muita coisa para mexer ao mesmo tempo aqui. Mas vamos continuando aqui. Enquanto eu vou mexendo aqui, a gente vai prosseguindo. Senão a gente fica parado aqui. Ok. Vamos para a parte mais interessante aqui. Entrando na parte de escolaridade, a gente tem aqui, ó. Estou parado aqui. 44% com nível superior completo. 10% com ensino médio. Vou colocar a parte mais interessante aqui. Entrando na parte de escolaridade, a gente tem aqui, ó. Estava dando eco aqui já. E tem o 40% com lato senso. Mestrado tem 2, 3%. E pós-doutorado tem 0,5% e doutorado 0,5%. Porque a maioria das pessoas tem ensino superior completo. É isso? Isso. Acho que a realidade é essa, pessoal. Mestrado não vale para a gente? Eu penso da seguinte forma. Se você pretende seguir a carreira docente, acho que vale. Mas para a vida profissional, mestrado, eu acho que acaba atrapalhando. Inclusive para você conseguir emprego. Nós estamos com um problema hoje que é assim. As empresas estão dando valor para algumas coisas que eu acho errado o valor que dão para algumas coisas. Como, por exemplo, certificação. O valor é muito grande. Sendo que muita gente pega o dump, faz a certificação e ele comprovou que ele passou em uma prova. E não que ele sabe utilizar a ferramenta do jeito certo. Então, escolaridade no padrão normal que a gente conhecia, que é pós-graduação, mestrado, doutorado, PHD. Isso as empresas não dão valor. Inclusive elas têm um pouco de medo. Porque falam assim, não, o cara tem essa... Ele está nesse nível de especialização aqui, praticamente Bill Gates Plus Plus. Ou se quiserem um outro aí qualquer, mas tudo bem. O cara está assim, ele quer isso, então ele vai querer um salário monstro. E as empresas não querem isso. Muitas pedem a certificação porque os clientes exigem. E muitas dão valor para isso que eu até nem acredito. Uma coisa que talvez hoje seja levado bastante em conta é MBA. Mas, para a nossa área, eu pelo menos não conheço nenhum MBA assim efetivo. Até pela característica de MBA, que seria mais uma formação de gerência. A coisa técnica é um pouco mais complexa você ter uma formação dessa. É o que eu penso. Eu não sei vocês também. Eu concordo com isso, tá? Eu concordo com o seu ponto de vista. Eu compartilho com ele, inclusive, tá? Eu tenho trabalhado muito com essa parte chamada Big Data, hoje, Ciência de Dados, que inclusive envolve um pouco bancos não relacionais, como o UDB, UDB, RA, QTBs, entre outros. Uma reclamação que eu sempre ouço das pessoas é que no meio acadêmico não se fala muito disso. Até por ser algo bastante recente, algo que tem começado agora, agora já até existem algum pós ou uma especialização em Big Data e Hadoop, etc. Mas ainda é algo bastante restrito. E é um mundo que muda bastante. Ele sofre bastante alteração. As coisas estão mudando de uma velocidade a ser muito rápida. Então é um pouco complicado, talvez, organizar material, organizar turma com isso. Eu perdi um ano preparando material. Passou um ano, esse material já está um pouco ultrapassado. Então, acho que tem um pouco disso também, uma área que está sofrendo bastante alteração. Precisa de aplicações com bastante escalabilidade no mundo web, startup, etc. E isso acaba ficando um pouco complicado controlar. Então, acho que é algo que eu tenho visto muito em palestras e tenho falado muito sobre bancos não relacionais. As pessoas perguntam isso. Mas como é que eu vou aprender isso? Aprender por conta própria, faço especialização, tiro alguma certificação. Até as empresas ainda estão se organizando para criar certificações. Embora já existam algumas. Interessante que tem bastante gente aqui com lato senso. Estrito senso a gente não encontra quase. Mas a parte de lato senso você vê que tem uma quantidade considerável de pessoas. Vocês acham que tem cursos de especializações interessantes para a carreira de DBA? Eu, para dizer a verdade, ainda não vi nenhum curso de especialização, mesmo a nível de um simples pós-graduação, que tenha realmente relevância para o nosso mercado. Eu ainda acho que realmente é muito conhecimento aplicado na prática. Você aprende a trabalhar realmente na prática. O mais que o pessoal recomenda mesmo, e eu também aceito, é fazer uma pós ou fazer algum tipo de curso adicional numa área não técnica. É para você conhecer a parte de negócio, mas para a parte técnica mesmo, eu acho que realmente não temos ainda não. Eu comecei a fazer um curso, eu acabei dando uma parada agora, porque eu estou meio enrolado. É um curso de ciência de dados, pelo Cursera. E o que você falou agora, José, tem um negócio muito legal. Que é assim, o curso, o que ele menos fala é de tecnologia. O que ele mais fala são dos dados, é como que você usa. É uma coisa muito voltada para como usaram aqueles dados, de como surgiu a ideia de fazer o curso, que foi o pessoal do projeto Genoma na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. E talvez esse seja o caminho, uma especialização não TI, mas onde TI seja o diferencial. Onde o banco de dados seja o diferencial. Que é o caso, por exemplo, dessa especialização lá que tem no Cursero. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas tem alguns cursos muito interessantes lá. Acho que todos deveriam pensar em dar uma olhada lá. Inclusive, até complementando, existe um curso desse, feito por um professor da USP, que é de Big Data. Ele segue um pouco essa linha desse curso da John Hopkins. Eu conheço, ele é muito bom. Ele é o foco de Big Data para a área da saúde. Embora seja um foco na área de saúde, ele fala bastante sobre os conceitos de Big Data e de tratar dados, de como organizar dados de uma forma mais, digamos assim, usando a ferramenta certa para cada caso. Mas são cursos bem interessantes mesmo. Queria fazer dois comentários. Primeiro, vou pedir para vocês colocarem os links depois no YouTube, dos sites que vocês estão comentando. Segundo, tinha um curso aqui no IBTA, não sei se existe ainda, que era um curso para DBA. Porque, na verdade, ele era igualzinho à formação de OCP da Oracle. Não sei se o Chiapa lembra disso aí. Aqui na Paulista IBTA era um curso. Eu acho até meio lamentável, porque eu acho que não é esse o papel da universidade, da faculdade. Mas eu queria comentar uma exceção. Eu tenho um sócio que trabalha comigo, que ele fez mestrado em banco de dados. E ele é um desenvolvedor do Postgres. Então, para ele faz bastante sentido ter esse know-how, porque ele é um desenvolvedor do banco de dados. E acho que para ele faz um diferencial interessante. Ele trabalha muito com pesquisas de similaridades. É o Willard Taveira, não sei se vocês conhecem. É um cara bem interessante que trabalha com a gente. Então, eu acho que em algumas situações faz sentido. Mas eu estava assistindo uma palestra agora em junho, lá no Canadá, com o Joe Celco. Que me faz pensar um pouco sobre a parte de SQL puro. Porque o Joe Celco é um cara que estava em um evento de Postgres, que é a minha área, óbvio. Mas ele fez uma palestra falando sobre os dados. E eu acho que ainda falta muito caminho para a maioria dos profissionais na área de SQL puro. Eu acho que as pessoas têm uma atenção muito grande para a arquitetura da aplicação, para o hardware que você vai usar, para as ferramentas que você vai usar. Daí, uma atenção muito pequena para a modelagem de dados, para SQL, tipo de dados. São coisas muito básicas e que são bem sedimentadas já no mercado. A SQL não é uma linguagem nova e, pelo jeito, vai continuar existindo por um bom tempo. Convivendo com novas tecnologias, mas vai continuar existindo por um bom tempo. E a gente tem um mau uso do SQL, que é uma coisa bastante considerável hoje no mercado. que eu acho que é uma área que vale a pena mais estudo. Eu defendo e percebo que, inclusive, no meu blog, os postos mais acessados são os postos que falam sobre problemas de SQL puro. Eu acho que é uma área que vale a pena as pessoas estudarem mais. Mas isso vai ficar para uma pergunta aqui na frente, aqui ainda. A próxima pergunta... Fábio. Eu. Esse lance do SQL ser pouco estudado, é muito utilizado e pouco estudado, Eu falo sempre uma coisa, é assim, e eu acho que isso leva a isso. O SQL é mágico. Você fala select asterisco from alguma coisa, ele volta alguma coisa para você. Então, se você está fazendo isso do jeito certo, se você está fazendo isso do jeito errado, se existem outras formas de você fazer aquilo, o pessoal acaba não correndo atrás. Dá pouca importância para isso. É interessante que, quando a gente pergunta aqui, a próxima pergunta, qual a sua formação inicial na área de TI? E aí as respostas ficam meio balanceadas, não sei se vocês estão acompanhando aí. A maioria fez o curso de analista de sistemas, alguns ficou em 22,7%. 20,9% fez ciência da computação. E 18,6% fez técnico de processamento de dados, cursos técnicos que agora já estão morrendo. A maioria agora virou tecnólogo. E aí você tem pessoas, você tem 9% que fez curso livre. e significativo, a gente tem alguém que começou com lato senso, 5%, e temos 4% que fez outras graduações na área de exatas. É muito comum também isso, né? Gente que fez engenharia, que fez outros cursos na área de exatas, matemática, acaba migrando para a área de informática. Na verdade, essa pesquisa começou com uma pergunta que eu estava me fazendo enquanto eu estava escrevendo sobre banco de dados, que era, de onde vinha o profissional de DBA? E parece que não existe um curso de graduação para DBA. As pessoas ou se formam em ciência da computação, ou se formam em análise de sistemas, mas DBA não é uma formação específica. As pessoas se formam para outras coisas, né? O DBA realmente, pelo que a gente vê nos dados, confirma que ele se forma na prática. Existem alguns, a ciência da computação, por exemplo, quando eu fiz, tinham três vertentes lá dentro, que era analista de software, analista de hardware e analista de sistemas. Em algumas universidades, isso já foi ampliado. Tem o Diego que trabalha comigo, e ele está fazendo um curso, agora eu não vou saber dizer onde, que é ciência da computação, e ele tem muita, não é especializado em banco de dados, mas ele tem muita coisa em banco de dados. Mas, não seria mais na área de SQL, só o lado do programador e não o lado do DBA? Não, ele tem algumas coisas de... Inclusive, ele está me ensinando o Oracle. Tem algumas coisas de... Tem bastante coisa de administração. Ah, interessante. Depois eu vou pegar com ele direitinho, ver se ele está online, aí eu já digo aonde que é. Você põe o link nos comentários depois. Ok. Vamos lá. A próxima pergunta que a gente tem aqui, é sobre quais bancos... Qual foi o primeiro banco de dados que você trabalhou na vida? E aí, a nossa pesquisa tem uma tendência aqui que a maioria é da área de Oracle. Então, a gente tem uma forte influência aqui da galera de Oracle, e eu estava esperando que a maioria fosse de SQL Server. Inclusive, a lista que começou a discutir foi a lista do WhatsApp aqui, que o Cotrim é um dos criadores da lista. Eu achei que ia aparecer mais gente de SQL Server e ia aparecer mais gente de Oracle. Foi uma surpresa para mim. Se você olhar na lista do WhatsApp, você vai ver que 90% do que você discute lá é Oracle. Bom, eu vou tentar evitar qualquer Flamingo. Eu vou dizer assim, porque Oracle dá mais problema que SQL Server, será? Aí o Kiapa se defende aí, qualquer coisa. Tá bom, Kiapa? Na verdade, eu acho que isso daí é reflexo primeiro da participação maior que a Oracle teve aqui no Brasil, que assim, desde os anos 80, finalzinho dos anos 80, comecei nos 90, ela já tinha escritório aqui no Brasil, ela investiu muito aqui. Desde as primeiras versões, já teve muita localização no produto dela para o Brasil. Então, acho que mais por isso. Acho que mais questão de informação histórica mesmo de mercado, acho que é isso que reflete essa participação maior do Oracle. Sem contar o estigma de porcaria que acompanhou o SQL durante muito tempo, que até a versão 6.5, todo mundo falava SQL Server, o Axisão, ou aquela porcaria, o pessoal tinha muito essa ideia. Depois do 7, começou a ter um produto muito legal. E mesmo assim, ainda hoje, algumas pessoas quando falam, ah, eu trabalho com SQL Server, o cara torce o nariz. E eu digo sempre o seguinte, para vocês, qual que é o melhor banco de dados que existe? Para mim, é aquele que paga o meu salário, que mantém minhas contas. É verdade. É verdade. Eu acho que depende do ambiente. Cada problema tem a sua ferramenta. Eu não gosto de puxar sardinha demais. Eu falo, olha, o Postgres é muito bom, mas tem casos em que ele não é a melhor ferramenta. Tem casos que eu, por exemplo, tinha uma vez em uma lista um cara que queria colocar um banco de dados no pendrive. Eu falo assim, olha, se você já ouviu falar do SQLite, ele pode ser mais adequado para você. Tem situações e situações. O Cristiano está aqui para fazer o nosso contrapeso, inclusive. Isso é, né? Pode ir. Posso falar? Não, não, continue. Fala aí. Tá. Bom, eu sempre falo que o melhor banco é aquele que resolve o seu problema. Isso mesmo que seja necessário usar mais de um banco. Eu tenho trabalhado em alguns casos, até que se usam quatro bancos em uma mesma aplicação, aplicação de e-commerce. Então, a gente tem o MongoDB fazendo o catálogo de produtos, tem o Redis fazendo carrinho de compras, a gente tem o Neo4j fazendo toda a parte de recomendação, em grafos, e tem o Oracle no final para fazer o pagamento, gateway de pagamento, etc. Então, ou seja, isso tem se tornado bastante comum. Isso é uma rotina que para nós está sendo bastante comum. A gente tem recebido muita demanda de aplicações desse tipo. Até a gente tem usado muito o termo persistência poliglota, ou seja, usando o banco certo para guardar o tipo de dados mais adequado. Ou seja, às vezes um banco relacional, ele tem as suas vantagens, as suas características, ele é bom para um tipo de aplicação específico, mas ele pode ser ruim para outro tipo de aplicações. Assim como o banco não relacional, ele tem as suas vantagens, as suas desvantagens também. Então, acho que cada caso é um caso. Então, usar o banco certo na aplicação certa é o que acaba dando o resultado mais interessante no caso para a aplicação final. Mas uma questão aqui para os senhores. O banco de dados que você começou a trabalhar é o que você mais usa até hoje? Eu comecei, vou confessar aqui para vocês, o primeiro banco de dados que eu comecei a trabalhar, usar, ainda não profissionalmente, era o Total Works, num Apple de 8 bits. Depois foi o Access, e depois foi o Postgres, e depois foi o Oracle. Foi mais ou menos nessa ordem. O banco de dados que vocês mais usam hoje, é o banco de dados que vocês começaram a trabalhar? Não. O primeiro que eu fiz é uma coisa séria. Não. Desculpa, pode falar. Vamos por ordem aqui, Cristiano. Como é que foi você aqui? Vamos passar. O primeiro banco que eu comecei a trabalhar para fazer alguma coisa séria, alguma aplicação de produção mesmo, foi o MySQL. Hoje, eu acho que o banco que eu mais utilizo é o MongoDB, mas acho que até pelo fato de ter um certo envolvimento com a comunidade de MongoDB. Mas acabo também usando hoje muito Postgres, eu acho que está junto com o MongoDB em aplicações. Mas não é. O primeiro banco que eu usei foi o MySQL, fiz algumas coisas em BerkeleyDB, até coisas específicas de acesso a dados, coisas mais simples. Então, a gente foi em MySQL, BerkeleyDB, e esses bancos mais de memória, que hoje talvez nem lembro mais como é que funciona. E você, Coutinho? Bom, vocês vão dedurar a minha idade assim, aí não vale, por sacanagem. O primeiro que eu usei era um banco hierárquico, eu não lembro o nome, mas aí foi na época de faculdade. Oi? IMS da IBM? Não. Era um... Ele trabalhava... O computador era IBM, ele trabalhava com COBOL, eu não lembro agora o nome do banco. Mas, comercialmente, o primeiro foi, se é que a gente pode chamar aqui, é um banco de dados, mas ele tem uma coisa muito legal, que eu comentei no grupo hoje, o César Robert, ele falou sobre isso. O primeiro que eu trabalhei foi o banco Debase, com linguagem Clipper. E quem trabalha com Debase, entende como funciona o índice, que é uma coisa que hoje em dia tem muito DBA, que o cara fala, não, sou especialista, você vai criar um índice para mim. Ah, não sei. O que eu coloco no índice? E isso ajudou. E depois disso, eu trabalhei já na época de programação com Oracle, e a oportunidade de ser DBA apareceu com o SQL Server. E foi um negócio totalmente maluco, foi usando uma versão beta do SQL 7, a gente desenvolveu um sistema de produção para uma empresa multinacional, a Microsoft gostou tanto que colocou um engenheiro lá para acompanhar a gente, para ver as maluquices que a gente estava fazendo. E desde essa época aí, praticamente, um pouco tempo que eu saí da área, o tempo inteiro com o SQL Server. E agora, aprendendo o Oracle. E você, Chiapa, sempre foi o Oracle, Guy? No meu caso, o primeiro emprego mesmo, com os verdes de 17 aninhos, acabar de sair de um curso da SOS Computadores, foi de operação... É, rapaz. Que, aliás, um off-topic, alguns dias atrás, o pessoal de um grupo do Facebook fez uma brincadeira, vamos pegar as certificações mais antigas, os cursos mais antigos que cada um tinha feito, eu fui consultar esse que eu fiz na SOS Computadores é de 85, completando exatamente 30 anos agora. E durou a idade também, né? Pois é, né? Mas, então, aí no caso, a primeira colocação, o primeiro emprego aos 17, foi como operador. E era um sistema feito em DBZ3. Então, como era uma empresa pequena, a gente programava, corrigia os bugs do sistema, operava, entrava dados, digitava, enfim, era o rapaz da informática mesmo, né? Mas, saindo desse primeiro, eu fiquei alguns anos também programando com Clipper. Eu peguei o Inter e o Summer 87. E, assim, como banco de dados built-in, como banco de dados atachado no aplicativo, ele realmente era interessante, você tinha bastante controle. Os principais problemas que ele tinha, você precisa fazer um rebuild no índice, você já colocava uma rotininha específica para isso no menu da aplicação, blindava um pouquinho, separava um pouquinho, né? Mas, assim, depois que eu comecei a desenvolver com Oracle nos anos 90, acabou, acabei só trabalhando mais nessa área mesmo. Acho que foi muito coincidência. Na época, trabalhei em corretoras de valores muito, em bancos, e o pessoal estava usando muito forte ainda o Oracle nessa época, né? Não que hoje não se use, mas essa área financeira, na ocasião, era o que era exigido mesmo, né? Acabou sendo, era alguma coisa meio padrão. Então, acabei não aprendendo muito outros bancos de dados, né? Legal. Eu queria, para quem está com os dados aí, apontar uma distorção que tem aqui, porque como eu trabalho na comunidade de Postgres, você vai ver aqui, assim, que 30%, 30,8% diz que o banco, o principal banco de dados no que trabalha é Postgres, né? Porque eu sou da comunidade de Postgres, eu divulguei na comunidade de Postgres, e muita gente de Postgres respondeu. Assim como na lista do WhatsApp, tinha muita gente de Oracle, e muita gente de Oracle respondeu. Então, tem umas distorções aqui, de quem for olhar os dados, tem que ficar atento, para não achar que a gente está querendo puxar sardinha. esses são os lugares que eu tinha para divulgar, eu tentei divulgar onde eu pude. Mas... Ô, Fábio, deixa eu fazer uma parte aqui. Pois não. O curso que existe é na IBTA, e o curso é de banco de dados mesmo. Que o Diego Andrade, que trabalha comigo, está fazendo. É um curso superior de banco de dados. Ah, bacana. Então, eles mudaram um pouco o foco, que antigamente era igualzinho a certificação OCP da Oracle. Acho que agora eles deram uma... abriram um pouco o leque, porque era muito orientado para produto. Que é um problema você pensar num curso de graduação, pós-graduação superior, orientado a um produto específico. Porque não é esse papel da universidade fazer propaganda para o produto A ou B. Como você encontra muito ciência da computação que vai olhar só Cisco, que vai só olhar um sistema operacional específico. Isso é bem complicado por aí. Mas passando para frente, então aqui, 48% hoje, o banco principal aqui é Oracle. Eu tenho 30,8% de postos e 10,5% de MySQL Server. Veja que o DB2 praticamente sumiu aqui. O DB2 já foi rei. Antigamente você tinha DB2, o Oracle estava começando ainda e aí você tinha o DBase e derivados. Você vê que mudou bastante da década de 80 e 90 para cá. Mas a gente tem vários outros bancos de dados que aparecem aqui também. Olha aqui, tem Neo4j, Firebird, Access, tem Firebird, tem Exadata, tem DBase, tem CouchDB, tem Adabas, tem Cassandra, tem HBase, Hiving, Formix, Mancache, caras que não apareceram. FileMaker não apareceu, Ingress não apareceu, SAP Adaptative Server também não apareceu, mas apareceram SQLite, Sybase e tem uma coluna outros aqui ainda com caras que eu não conhecia também. ampliou bastante o leque hoje. Não dá para dizer que hoje banco de dados é a hora com a SQL Server e DB2. Eu acho que a gente tem, apesar que é uma predominância muito grande, principalmente eu acho que talvez o Cristiano possa me corrigir, mas acho que nas startups você tem mais opções sendo levadas em consideração hoje no mercado? Sim, as startups gostam de testar outro tipo de bancos até para ganhar um pouco mais de agilidade ou de conseguir escalar de uma forma mais elástica também, ou seja, você precisa de algo que demanda bastante recurso, aumenta a sua estrutura, está em um momento mais tranquilo, você pode reduzir essa estrutura, os bancos relacionais eles ajudam muito nesse tipo de estrutura mais elástica. então esses startups eles têm utilizado bastante bancos não relacionais, é claro, o banco não relacional ele não resolve todos os problemas, então muitas vezes se utiliza em conjunto com algum banco relacional, com um Oracle, com um POS, um MySQL, etc. Eu tenho visto bastante casos assim, o cara tem um banco não relacional na sua aplicação para ajudar nessa parte de escalabilidade e para ir para o back-end para fazer algumas operações principalmente coisas que exigem gateway de guardamento ou sistemas de antifraude e aí vai no banco relacional. Então tem ficado bastante comum sim. Uma provocação para os senhores, pensando ainda no universo das startups, a gente sabe como uma startup começa pequena e dificilmente ela vai ter na sua equipe um DBA, então ela vai ser geralmente composta principalmente de programadores. DBA é sempre minoria, mas em uma empresa pequena o DBA é uma presença rara na equipe e a gente sabe que existe uma rixa histórica entre DBAs e desenvolvedores. Geralmente o DBA é o cara chato, é o cara que diz não, é o cara que diz que está errado. Você acha que os programadores acabam também aderindo um pouco ao NoSQL para fugir da figura do DBA? Eu acho que tem um pouco disso sim, porque o fato de você utilizar bancos não relacionais dá mais poder ao programador, porque ele grava a sua estrutura de dados, praticamente estrutura nativa de cada linguagem de programação e guarda aquilo no banco de dados, ou seja, um JSON, ele consegue trabalhar um JSON, estrutura aquilo em um banco de dados, busca aquilo, o dado já está pronto. Então realmente reduz um pouco a dependência de um DBA, mas claro, se o negócio não for bem estruturado, se o código não for bem desenvolvido, vai acabar virando uma grande gambiana, o negócio vai parar, vai dar problemas de todo jeito. É verdade. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu só ia colocar uma aprivação aí, Fábio. Que é assim, o que o Anderson falou é verdadeiro, mas a gente nunca pode esquecer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então realmente, o programador não consegue poder, mas ele tem que usá-lo sabiamente, porque se ele tem o poder aí de fazer uma aplicação com mais agilidade, com mais escalabilidade, se ele fazer besteira, ninguém vai pará-lo. Sim, pode construir um grande monstrinho ali por causa disso. Com certeza. Você quer fazer um desenvolvedor dar um pulo de 40 metros de altura? Fala com ele assim, ó, acesso ao banco só por start procedure. Até você explicar que o focinho de pouco não é tomada. Eu falei essa semana também porrada de tudo quanto é lado. é um assunto polêmico, mas tem uma outra teoria também, que além dessas outras duas, que é a questão seguinte, para uma startup o custo do licenciamento de um banco de dados proprietário é muito alto, vocês não acham? Com certeza. O que você acha, Cotrim e capa? Depende de como ele vai fazer isso. Se ele chegar e falar, não, eu vou comprar tudo isso, vai ser caro mesmo. Mas, hoje a gente tem muita opção no mercado, por exemplo, o AWS da Amazon, o Azure da Microsoft, que você pode comprar uma máquina já com aquilo pronto, isso poderia ser um diferencial para a startup. Mas, muitas vezes, até hoje, eu respondi algumas ofertas de emprego, algumas eram startups, e elas sempre queriam, assim, só procuravam o DBA depois que eles tinham descoberto que o negócio estava feio e que tinham um monstrinho, o monstrinho do Cristiano lá, apareceu um monstrinho aqui, putz, e agora, o que eu não vou fazer? Ah, chama um DBA. Acho que todo o DBA passa por isso, as pessoas, as equipes pequenas que não tem o DBA, elas vão chamar o DBA quando não tem mais jeito. Mas, existe a questão assim, uma estrutura em nuvem, você consegue, por exemplo, com o MySQL, que foi o banco de dados que mais cresceu em nuvem, ele nasceu na nuvem e cresceu na nuvem. Então, bancos de dados pequenos, eles têm um custo operacional muito baixo para você começar. Então, o custo, sim, você precisa de uma máquina irrisória, pela minha experiência, para você ter uma máquina na nuvem para subir um Oracle, você precisa começar com um Maquinão. Para subir um MySQL, uma VMzinha pequenininha, você já consegue subir. Então, você tem muitas, por exemplo, startups que cresceram e cresceram usando software livre. Vocês acham que isso acontece? Estão provocando, estou ficando. Na verdade, eu acredito que as startups estão muito preocupadas sempre só com a questão do custo, mas assim, sempre pensando na TI como um custo, não como um investimento, como alguma coisa que vai efetivamente ajudar eles a obterem participação de mercado, a crescer o produto deles. Então, se você for com esse pensamento, realmente, acho que qualquer bão de dados de maior porte não se encaixaria aí. Você pode pegar edição personal, pode pegar o standard, pode pegar qualquer versão, se você está querendo ir para o menor custo possível, se o valor de um DBA que seja, iniciante seja, já é considerado alto, aí realmente acho que não vejo outra solução mesmo. do que é razoável e do que não é razoável. Mas ele falava que mesmo assim tinha horas que, olha, essa aplicação tem que sair, esse produto tem que estar pronto em três meses e a gente vai lançar e depois a gente arruma a aplicação. Então, saía tudo cagado e depois eles arrumavam. Nem sempre dá para ser. A gente continuava cagado, né? É, o PP, né? O famoso provisório permanente, né? É. Tem uma coisa interessante, você iniciou sua carreira de TI em qual área? E aí, assim, 36% veio da área de suporte e 41% na área de desenvolvimento. Só que ainda tem mais 10% em infraestrutura. Suporte e infraestrutura geralmente caminha muito próximo, né? E só 7% começou como DBA. Reforça a nossa ideia, né? Uma parte vem da área de suporte, da área de infraestrutura e outra parte vem da área de desenvolvimento. É interessante que dá um DBA de perfis bem diferentes, né? O que vocês acham? Eu acho também reforça aquela ideia que é difícil começar como DBA também, né? Você tem estado há algum tempo atrás. Acho que a característica das empresas hoje, né? É... numa empresa há um tempo atrás, eles já chegavam, quando chegavam uma leva de estagiários, eles já, eles passavam os caras durante, acho que os primeiros seis meses, eles ficavam alguns dias em algumas áreas, né? E depois, esses caras escolhiam, falavam, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, e tendo vaga eram absorvidos. esses caras que foram para banco de dados, eles já começaram com o banco de dados. Outros foram para outras áreas porque não tinham vaga em banco de dados, né? E um dia vão querer migrar, assim como o inverso também. O cara começou com o banco de dados e ele quer ser analista Linux, mas no momento era aquela opção que tinha, ele vai inverter, mas isso é pouca coisa. o que eu vejo geralmente é assim, equipe de SO e equipe de Midway são poucas as pessoas que vão lá que já começam falando assim, não, eu quero ser da equipe de SO, eu quero ser da equipe de Midway. Geralmente, não sobrou vaga na equipe de SAP, não sobrou vaga na equipe de redes ou alguma coisa do gênero, ele vai para esses dois ambientes. tem aqueles caras, não, eu esfrego o bit, eu adoro o Linux, eu vou para a equipe de Linux. Ah, eu gosto de Windows, eu vou para a equipe de Windows. Existem esses, mas o que eu sempre vi foi a maioria que foi para SO e Midway é porque não tinha conseguido, não é discriminação, isso é o que eu presenciei, é que eu não tinha conseguido vaga nas outras equipes mais específicas. Ok. eu acredito que no começo da carreira das pessoas, muitas vezes, elas entram em empresas menores e numa empresa menor, se você, acontece muito assim, se você está em uma empresa de desenvolvimento, a empresa, às vezes, é pequena, não tem o DBA, então, algum desenvolvedor acaba cuidando do banco de dados. e você tem ambientes de produção em que você tem um monte de CIS Admin, de administrador de sistemas, e a empresa é pequena e não tem ninguém para cuidar do banco de dados, então, algum CIS Admin vai lá e cuida do banco de dados. E essas pessoas, com o tempo, vão se especializando e acabam virando DBAs. Eu vejo bastante isso acontecendo no mercado também, é outro caminho comum, eu acho. Está em uma empresa menor que não tem o DBA e ela acaba assumindo, fazendo, às vezes, de DBA. Não só em empresas menores, tem muita empresa grande que acaba funcionando assim. Isso aí. Olha aqui, outra pergunta que a gente tem aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, tranquilo, acho que está bem claro esse ponto aí. Beleza. Além das atividades como DBA, você atualmente, olha lá, 42% presta consultoria, significa que está todo mundo fazendo o seu por fora ou é consultor, já mesmo. Atua como líder na equipe de TI, 26%. Aí mostra o papel de DBA como um cara importante na equipe. Ministra cursos, 24,7%. Realista palestras regularmente, 9,4%. Exerce um cargo de gestão, 20%. Trabalha com desenvolvimento de software fora do banco de dados, não é PL. 34,8%. Trabalha com administração dos sistemas, 39%. Atua como suporte, 27,5%. Atua com uma lista de negócios, 12,3%. E atua com vendas, tem 3%. Eu acho que é um pouco a cargo que a gente estava discutindo aqui, não é? Uma boa concentração em desenvolvimento, uma boa concentração em administração do sistema e suporte e algumas pessoas prestando consultoria, algumas, um porcentagem razoável administrando cursos, sendo líderes, alguns dando palestras. Você diria que o DBA tem um papel de destaque mesmo? Mas ao mesmo tempo ele também é um cara flexível? Ele faz outras coisas além do CDBA? Eu acredito que sim, não é? Eu acredito que hoje, cada vez mais, o DBA deveria ser, participar também em outras áreas, além do banco de dados, não é? Até para, até como a gente estava comentando, o DBA é um cara que tem responsabilidades, então, portanto, tem experiência, a experiência tem que ser repassada, tem que ser aplicada na empresa em áreas as mais diversas. A DBA que está na empresa atualmente, que está sendo feita a migração, além de banco de dados, ela administra o IIS e o Windows das máquinas que fazem parte do ambiente dela. Por quê? definiram que quem acessa o servidor é o responsável por ele e no ambiente que ela tem, tem um servidor lá que tem o IIS e não tem ninguém que administra quem administra ela. Às vezes, até, dependendo da característica da empresa, isso acaba acontecendo. E essa empresa é grande, não é uma empresa pequena e a empresa que presta serviço também é gigante, não é uma empresa pequena. E acaba acontecendo aquele esquema que você falou, não é só na empresa pequena que acontece. Na empresa grande, dependendo de como é feita a distribuição e de como pensam os gestores, isso pode acontecer sim. até por uma questão de economia de custo. Se eu tenho um DBA lá que conseguiu colocar o ambiente dele num voo em piloto automático, eu posso aproveitar e falar com ele para lavar o parabrisa do avião também. Verdade. Cristiano, quer comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que acaba assumindo mais de um papel, acho que não só na área de DBA, mas o inverso também, acho que eu já vi muito desenvolvedor que acabou virando DBA e virou um ótimo DBA, que gostou daquilo, estudou a fundo e consegue desempenhar um papel bastante interessante. Assim como eu já peguei casos aonde DBA tinha acesso a todo o ambiente de produção e gerenciava também a estrutura de servidores, colocar no ARG, atualizar, atualizar PET, atualizar kernel, montar, estrutura de servidor web, até mesmo subir a aplicação, já vi algumas vezes isso acontecendo. Acho que acaba sendo, acaba desempenhando outros papéis sim. Eu acho que é bom também para o profissional para o aluno conhecer um pouco de tudo, se especializar em algo que ele gosta realmente de fazer, que ele faz bem feito, mas também ter uma visão global de infra, de redes, de arquitetura, etc., até para conseguir desempenhar o papel dele de uma forma mais eficiente. Deixa eu fazer uma provocação ainda nesse ponto aqui. Uma coisa, antigamente você precisava um DBA, administrava, às vezes você tinha um DBA que cuidava de um banco de dados só, dois no máximo. Hoje em dia, o DBA cuida de um monte de banco de dados. Muitas coisas, eu lembro do tempo do Oracle 7, que eram terríveis, você tinha que cuidar de detalhes capciosos do banco de dados. Hoje em dia, você joga no SM, você joga no Storage, não tinha RAID antigamente, se lembra quando tinha que distribuir índice para cá, tabela para cá, tinha que decidir em que disco que ficava cada coisa. Era muito mais complicado, algumas coisas simplificaram bastante e existe sempre uma promessa dos fabricantes de software de que cada vez vai precisar menos de DBA. Então, esse é um lado da questão, de que será que a gente está precisando de menos DBA do que antigamente? Outra questão é, a gente tem um paradigma hoje do SISOP, que é o cara que não olha mais só para banco de dados, que olha para desenvolvimento, que olha para o sistema profissional, que é um profissional mais global, é uma nova tendência de mercado. Como é que vocês veem essas duas questões? Uma questão de que um DBA assume cada vez mais trabalho ou precisa de menos DBAs do que precisava antigamente e outra a questão do papel do DBA mudar um pouco com essa onda do SISOP. Olha, eu vejo da seguinte forma, quando eu comecei, eu comecei trabalhando nos primeiros provedores comerciais, isso em 95, 96, naquela época não tinha muita distinção de cargo, então você era o SISOP, mas o SISOP era o cara que ia subir o Apache, que ia subir o 100,5, que ia colocar o banco no ar, que ia configurar a aplicação, o cara ia fazer tudo. Depois, com o decorrer do tempo, esses papéis foram segmentados, aí tinha o desenvolvedor front-end, o desenvolvedor back-end, o operador, o cara que cuida do servidor, de infra, analista de infra, começou a entrar, bom, a parte do DBA sempre teve, o DBA sempre esteve caminhando em conjunto, então houve uma segmentação desses papéis e hoje parece que algumas coisas estão juntando de novo, o famoso DevOps, que é o desenvolvedor e é também o cara que mexe um pouco no banco, um pouco no servidor, que faz o deploy, que sobe o servidor, que configura segurança, mexe com a parte de segurança, mexe até um pouco com redes. Eu acho que com o passar do tempo, com o avanço de certas tecnologias, isso vai e volta, uma coisa que eu tenho reparado, sei lá, desde 95, que é, porque eu comecei a trabalhar até agora. Mais alguém, senhores? Não, concordo, concordo com o Cristiano, é mais ou menos por aí mesmo. A gente acaba fazendo de tudo em qualquer função. Vocês vão ser sempre o garoto da informática, né? A minha impressora está com pau, você dá uma olhadinha. Exatamente. Kiapa, concorda? É que eu acho também que, assim, a gente entende que se por um lado a administração dos bancos de dados tem algumas tarefas que estão sendo automatizadas, estão tirando das nossas costas, então cria uma oportunidade de atuação aí, cria algum, entre aspas, algum tempo livre e por outro lado também, como eu disse, o DBA, queira ou não, é um cara que tem alguma experiência em TI, então eu vejo todo sentido em aproveitar essa pessoa que, entre aspas, está com algum tempinho a mais, não tem que fazer aquelas tarefinhas monótonas no dia a dia, aproveitar essa pessoa para, que nem o pessoal falou, cuidar do servidor, aplicar um PET, atuar em alguma outra área tecnológica, complementar, eu acho positivo, eu acho natural mesmo. muito bom, vamos ver aqui, vamos continuar aqui com a nossa pesquisa aqui, sobre a sua carreira, isso é interessante, o que que reflete a sua opinião atual? 6% diz que chegou no topo da carreira como DBA e está satisfeito, está tranquilo, está tudo ótimo, 80% acha que está bem e pretende continuar investindo na carreira, 40%, 39% diz que gostaria de aprender coisas em outras áreas, 11% acha que poderia ganhar mais dinheiro mudando de área e só 3% diz que não gosta mais de trabalhar com DBA e está à procura de novas oportunidades. O pessoal está feliz, quem está aqui em DBA, a maioria está feliz como DBA, é isso? Eu acredito que sim, até porque não sei o pessoal aqui, os outros participantes, mas eu sempre achei que a área de DBA é uma área muito absorvente, você trabalha com muitas tecnologias diferentes, muita, acaba sendo um desafio intelectual constante, então, quem entra e efetivamente gostou, já está trabalhando algum tempo na área, a ideia sempre é mais ou menos se manter, eu acredito que é muito por aí também, o desafio é muito gratificante essa área. eu acho o seguinte, é uma área concordo também, é gratificante, é legal, mas é uma área que todo dia tem um troço novo, aquele cara que o Kiara falou lá que é o Master Mega Blaster do Oracle, eu garanto que ele todo dia aprende um negócio novo, nem que seja em outra área, mas ele todo dia está aprendendo alguma coisa nova e a maioria dentro da área dele mesmo e banco de dados é assim, tem muita coisa que você está ali do seu lado e você ainda não viu ou porque não teve tempo ou porque não está documentado ou qualquer coisa assim, então, se você quiser todo dia você tem uma coisa nova para aprender e todo dia você tem um desafio mesmo nos nos voos em piloto automático que você já deixou o ambiente estável todo dia você tem uma coisinha para dar uma olhada e eu acho que desafio é uma coisa muito legal que as pessoas acabam assim, muitas se motivam e outras acabam se desmotivando porque tem muito desafio área de TI não é para quem não gosta de novidade mas é interessante que parece que ninguém gosta de dormir aqui é acostumado está certo aqui agora sobre o mercado de trabalho para a DBA vamos aqui abstrair um pouco a questão da crise e pensar no mercado um pouco mais a longo prazo 40% diz que o mercado para a DBA está em expansão 20,7% diz que está estagnado 7% acho que está diminuindo e 29% acho que está em transformação e acha que é cedo para avaliar o que vocês acham? está crescendo? está diminuindo? como é que está isso aí? eu acho eu acho que está se mantendo eu não acredito que ainda não está diminuindo tem algumas tecnologias que estão diminuindo mas tem outras surgindo que estão crescendo é o caso dos bancos não SQL de muita coisa em BI ele está sempre balanceado e no caso se a economia cresce as vagas crescem não tem nem o que dizer mais alguém? acho que eu vou concordar com o Cotrim e realmente quando o pessoal cita na pesquisa que está em expansão eu acho que temos que concordar porque é aquele negócio cada vez mais as novas tecnologias na área de banco de dados em geral estão sendo cada vez mais introduzidas e acho que a gente ainda está longe de ter utilizado os bancos de dados como ferramenta na sua capacidade total estamos longe ainda eu acho de chegar perto do pico de utilização da tecnologia banco de dados então acho que ainda está acho que a expansão que o pessoal vê é alguma coisa que acontece mesmo eu acho que a pesquisa não está errada em apontar que tem alguma expansão não tão grande claro até por causa da crise e outros problemas mas eu concordo com essa visão da pesquisa concordo também acho que é bem por aí existe é um mercado que se mantém mas claro sempre surgem tendências ou coisas novas que fazem que dá um certo agito nesse mercado existia um tempo atrás a ideia de que o banco de dados ia virar uma commodity eu já ouvia falar isso há uns 10 anos o banco de dados ia commoditizar que a maioria dos bancos de dados hoje oferecem mais ou menos as mesmas funcionalidades as mesmas capacidades e que ia virar uma commodity vocês acham que banco de dados chegou nesse estágio que ele vai chegar ou ele nunca vai chegar eu acho que está quase lá viu eu discordaria um pouquinho porque eu eu ainda vejo muita coisa de novidade entrando muita coisa sendo aperfeiçoada basta a gente pensar que há poucos anos atrás ninguém oferecia nada muito sofisticado em termos de análise de SQL hoje todo o banco de dados oferece alguma função analítica built in oferece para você fazer um cubo para você fazer uma análise o XML era uma coisa que era totalmente a ver se é o banco de dados hoje todo o fabricante já está colocando então eu não vejo assim muito padronização não mesmo porque há muita concorrência no mercado cada fornecedor quer implementar a mesma tecnologia de maneira diferente eu ainda vejo bastante diferenciação eu acho que o banco de dados como commodity ainda é um sonho muito distante Cristiano eu acho que eu fico em um meio termo eu concordo em parte já está virando uma commodity mas eu acho que ainda tem muita coisa acontecendo muita coisa aparecendo aí que muda um pouco o caminho natural das coisas então eu ficaria em um meio tema concordo em parte acho que dos dois lados tem coisas que realmente faz pensar que está virando commodity mas por outro lado tem muita coisa nova aparecendo aí que exige uma outra forma de se trabalhar exige novas especializações ou uma forma de utilizar ou trabalhar com dados de forma um pouco diferente eu também fico na dúvida eu olho o padrão SQL de 89 para cá e ele mudou bastante e tem entrado bastante coisa aí no padrão acho que ainda tem margem para algumas coisas a única coisa que é complicado são as implementações muito diferentes de um para o outro isso dá bastante trabalho quando você tem que migrar de uma base para a outra depois o XML por exemplo tem o JSON agora que também praticamente todos os bancos de dados já tem suporte para JSON nativo por exemplo agora vamos lá em quais áreas de estudo você considera importante investir hoje como DBA pensando em estudo onde vocês recomendariam ou você pessoalmente está investindo tem um monte de opções aqui que o pessoal respondeu 56% respondeu BI vou colocar os mais importantes 65% está investindo em Big Data 59% apontou Cloud 70% apontou Tunning 70% apontou alta disponibilidade 56% segurança 31% apostou na cerveja e mais linguagem de script 32% no SQL 25% GIS a parte de geospecial 16% eu acho que é uma área que está subestimada aqui tinha que ter mais gente OLAP 25% ETL 33% o que mais storage 26% engraçado que storage mudou tanto nos últimos tempos não aparece muito modelagem de dados 27% discorda as pessoas tinham que estudar mais modelagem discorda veementemente o que mais aqui sistemas operacionais 32% desastre recovery 46% discordo 100% das pessoas tem que estudar desastre recovery 100% e aí o que vocês acham quais são as áreas que mais chamam atenção para vocês é uma coisa que tem se tornado está virando modinha agora todo mundo fala mas ninguém sabe direito o que é o tal do big data está sendo bastante comum bate muita empresa na nossa porta e fala assim a gente quer implementar o big data mas na prática o cara não sabe direito o que é o big data ou não sabe como que aquilo pode ajudar de fato tem realmente melhor e tem o oposto também que acontece muito tem muita empresa que precisa de big data precisa implementar alguma coisa mas não tem dá para um modelo um pouco mais digamos assim mais tradicional de trabalhar com um grande volume de dado ou de identificar novos padrões fazer o seu data lake faz de formas digamos um pouco mais antiquadas por assim dizer essa parte de big data está tendo bastante procura mas como falei falta esse foco de saber exatamente o que é os bancos não relacionais agora estão aí estão ganhando mercado muito rápido a gente tem ficado surpreso pelo número de leads que a própria MundoDB passa para nós no Brasil mesmo não só no Brasil mas na América Latina de empresas que estão utilizando mas as empresas até então tradicionais como bancos a gente atendeu alguns bancos já que estão utilizando o MundoDB para coisas bem específicas e eu acho que está essa parte do mundo não relacional acho que tem crescido bastante sim pegando um gancho aí no que o Cristiano falou eu vi uma frase uma vez eu acho mal barato e eu acabo repetindo que é Big Data é como sexo na adolescência ninguém sabe exatamente o que é isso mas todo mundo diz que precisa exatamente eu tenho um pouco de medo sempre tive um pouco de medo da sopa de letrinhas é uma coisa nova que lançou alguém falou que é muito legal e todo mundo não eu quero eu preciso eu tenho não é bem assim eu estou estudando algumas coisas de Big Data porque é interesse é mais curiosidade entendo bastante de de alta disponibilidade e trabalho muito com isso e estudo muito sobre isso né mas o que eu sempre vejo é assim tem muita gente inclusive eu coloquei um eu fiz um artigo sobre isso está no LinkedIn está no no Facebook também é alta disponibilidade você precisa exatamente disso então as pessoas acho que tem que pensar um pouco lógico para a gente aprender essas coisas e implementar é legal porque são coisas que agregam valor ao nosso trabalho eu apostaria hoje em alta disponibilidade e Big Data e os tradicionais performance e o DR o disaster recovery é uma coisa que ninguém bota ninguém investe nisso poucas empresas investem nisso e quando ela quer fazer teste quer fazer assim tudo não isso vai te estragar meu fim de semana e tal não sei o que só que o dia que acontece você precisa olhar você fala assim nossa graças a Deus que eu tinha feito todos os testes e está tudo funcionando e uma outra uma outra coisa assim que eu acho que as pessoas deveriam ver aí concordando também com com vocês é modelagem de dados as pessoas acham que esquecem de modelagem de dados eu não sei a minha formação eu aprendi as formas normais e eu nunca mais vi isso em quase lugar nenhum as pessoas esquecem que isso existe e falam assim não isso só serve para para diminuir performance eu quero fazer tudo aqui nesse linguição porque vai ficar tudo rapidinho aí ele precisa fazer uma alteração pronto lascou-se então são algumas coisas que eu acho que as pessoas os profissionais deveriam perder um tempinho e dar na verdade perder não ganhar um tempinho e dar uma olhada e sem esquecer a gente garante o backup o restore nem sempre é verdade a gente tem que concordar com a pesquisa que ela ela dá bastante ênfase e os resultados da pesquisa falam bastante justamente de disaster recover de BI e outras formas de investigação dos dados alta disponibilidade também foi citado algumas vezes e não tem acho que muito onde fugir não acho que são coisas básicas que todo mundo tem que investir na carreira para aprender não tem por onde e claro como o pessoal da mesa falou aí coisas importantes não foram citadas como a modelagem como a própria habilidade em SQL que é uma coisa cada vez mais crítica que cada vez mais bancos de dados oferecem mais recursos nativos nos seus dialetos SQL e você vê mesmo na pesquisa ninguém falou isso eu vou aprender SQL porque a pessoa acha que já conhece que é um ponto aí fraco ninguém quer reconhecer todo mundo se acha especialista em SQL mas vamos aprender as funções analíticas vamos aprender a cláusula de model para fazer uma planilha no SQL ninguém nem imagina que isso existe e que é importante bom senhores estamos encerrando aqui já queria agradecer a participação de todo mundo vou abrir aqui para as considerações finais de todo mundo e queria fazer um convite aqui estava pensando já em outro hangout aqui mas eu queria eu fico sempre pensando e é interessante esse diálogo aqui porque geralmente a gente sempre faz um negócio assim olha as pessoas se fecham nos seus nichos inclusive na lista não sei se o Kiapa está na lista você está na lista do DBA Brasil ou o Kiapa? foi a semana então a gente sempre faz um evento ou de Oracle ou de SQL Server ou de NoSQL ou de Postgres ou de MySQL a gente precisa trabalhar um pouco mais olhando um pouco fora da caixinha que a gente vive para conhecer mais o lado da grama do vizinho um pouco também e aí eu vou fazer uma provocação eu pensei num tema eu estava pensando hoje antes de começar o hangout aqui as 10 coisas que eu mais odeio no meu banco de dados alguém topava fazer um hangout desse aí é porque falar bem é fácil né meu tem propaganda pra caramba eu quero ouvir falar mal daquilo que você usa alguém tem coragem de encarar uma dessa? pra falar mal das coisas eu sou bom nisso pra falar mal das coisas eu sou bom nisso todos os MBA especiais tem que falar mal das coisas eu acho legal eu acho válido sim mas vai ser um assunto bem interessante um toque bem legal pra um próximo hangout é interessante sim porque todo mundo fala que o seu produto é perfeito pra isso isso e isso mas ninguém fala olha não use nesse caso olha aqui não é bom né e é difícil você encontrar só os profissionais que são experientes que tem geralmente que saem daquela fase do velatria sabe daquela adoração daquela coisa de 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 beleza beleza mas é isso aí gente bacana queria saber se querem fazer suas fotografias finais querem dar o seu se despedir aí dos ouvintes espero que tenha gente ouvindo aqui pelo menos ao vivo aqui eu tava olhando aqui a gente tem pelo menos umas 250 pessoas aqui assistindo é onde você vê isso que eu queria descobrir a gente perguntou mas é que como eu que abri eu tenho mas algumas pessoas reclamando aqui que não conseguiram acompanhar ao vivo mas vai ficar aqui no youtube depois a gente põe o link aqui e divulga tranquilo bom e no link também eu vou vou disponibilizar o meu e-mail também quem quiser entrar em contato mandar pergunta tal tamo aí pra responder disseminar conhecimento é uma eu acho que é uma coisa extremamente importante Chiapa bom acho que foi uma oportunidade bem interessante não e a gente também se dispõe a sempre responder perguntas participar no possível acho que a pesquisa foi interessante também acho que deu uma visão bem bem abrangente embora como você falou foi fonte foi poucas fontes da informação um pouco viciado mas mesmo assim no final acabou apontando algumas condições de mercado algumas condições da carreira algumas condições tecnológicas que tem a ver realmente foi foi uma demonstração interessante interessante mesmo eu gostei bastante de participar desse hangout eu acho que a gente acabou debatendo um pouco desse mercado de trabalho e acabei entrando talvez um pouco fora dessa curva com os bancos não relacionais não necessariamente é um DBA que cuida disso mas tem um poder mais para o desenvolvedor mas é interessante servir como contrapeso e fico totalmente à disposição de tirar dúvidas do pessoal se alguém quiser conversar a respeito ou marcar outro hangout podem contar comigo deixei o meu twitter ali embaixo arroba dump quem tiver dúvida ou quiser discutir alguma coisa eu posto bastante coisa sobre big data e bancos relacionais no twitter e quem quiser também chamar para tirar alguma dúvida ou conversar a respeito eu fico à disposição de todos deixa eu fazer minhas considerações só fiz uma só fiz uma entradinha aí e fazer um desafio melhor vou provocar melhor do que você ao invés de fazer um hangout cada um falando 10 coisas que mais odeia é fazer um hangout por tecnologia das principais tá então fazer um dia para SQL fazer um dia um dia para Oregon um dia para Mongo um dia para DB2 convidar as pessoas e assim fazer a mesa e de repente até as outras as outras pessoas é os que não estão naquela tecnologia ajudarem a chutar o balde para quem não conhece é o que é do 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 pequiliani e do Pivelini que eu já acompanho há um tempo que eu acho que eles têm um pouco essa linha né se tem de uma coisa ao vivo sem edição eu acho legal a gente eu tenho essa característica pessoal de gostar de abordar coisas mais polêmicas por isso que eu sugeri um tema um pouco mais picante digamos assim e eu gosto já participei inclusive eu sei que eles têm um trabalho bem sério lá no site do eMasters e aí queria mandar um abraço aqui para a dupla que está tocando o database que esquece um tempão e eu acho que é uma ideia também vamos perguntar para o pessoal aí nas listas ver o que o pessoal sugere também pode ser interessante beleza você falou que tem 250 pessoas assistindo e na lista nós temos hoje 180 então tem 70 que não está na lista a ideia de criar o DBA Brasil foi a seguinte eu tenho o Oracle Brasil eu tenho o SQL Brasil eu tenho um MongoDB Brasil mas eu não tinha um DBA Brasil onde todo mundo pudesse falar da sua tecnologia tirar dúvidas muitas vezes como está acontecendo comigo hoje quando a gente criou isso aí ainda não estava acontecendo mas hoje eu entrei no lugar que eu tenho que aprender uma outra tecnologia eu sei muito pouco dela e vou ter que aprender isso eu não tenho preconceito como eu falei o melhor banco de dados que existe é aquele que paga meu salário mas essa interação é muito legal inclusive para a troca de indicações eu estou na TCS hoje por indicação de um participante da lista ele chegou me chamou estou sabendo que você está parado tem um projeto assim os caras estão precisando de um DBA manda lá o currículo foi mandar o canal já falaram e eu acho que isso atualmente o networking é a melhor forma de recolocação no mercado e de melhoria uma outra coisa assim nesse momento de crise eu queria fazer aproveitar o canal aqui fazer um pedido pessoal eu passei por isso e estou vendo outras pessoas passarem é assim aparece uma vaga de de DBA o pessoal cai que nem abutro em cima e tem gente que está parada então vamos pensar um pouquinho no próximo e fazer todo mundo ganhar dando essa oportunidade para quem está parado lá eu acho que isso é uma questão nem de humanidade é uma questão de solidariedade porque o que eu estou prevendo é a gente ainda não está num momento negro a gente ainda vai ficar num escuro muito maior sendo pessimista como uma forma de otimismo as pessoas acho que tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar sobre isso e pessoal DBA Brasil é o grupo que está no Gmail quem não tiver não tiver no grupo do do WhatsApp nós vamos disponibilizar depois na página no Facebook que é DBA Brasil também é uma forma de entrar em contato para ser adicionado aos grupos do WhatsApp hoje nós estamos montando o quarto grupo absorvemos o DBA administrador é assim unimos não absorvemos uniu tudo e são infelizmente o WhatsApp só mantém 100 pessoas em cada grupo então no WhatsApp embora tenha repetido nós temos 200 e 230 pessoas em todos os grupos e assim muitos estão em vários grupos exatamente para fazer para disseminar o conhecimento então espero vocês lá todo mundo que está assistindo aí e no final eu vou passar o e-mail eu peço o Fábio para disponibilizar o meu e-mail eu vou passar o e-mail que eu uso comercialmente para para colocar no lá no YouTube para o pessoal que tiver dúvidas ou qualquer coisa pode entrar em contato eu tenho prazer em responder só que eu não respondo pergunta idiota tá eu mando um link do Google é let me Google it for you 90% das perguntas estão no Google read the fucking manual isso senhores uma boa noite para vocês já estamos nas 11 horas aqui já estamos com duas horas e meia de programa queria me despedir de todos agradeço a sua participação e até a próxima e detalhes a gente põe nos comentários do vídeo no YouTube depois um grande abraço até mais um abraço boa noite a todos boa noite até mais a todos a todos a todos